A câmera de Claire é o reencontro entre o diretor sul-coreano Hong Sang-soo e a atriz francesa Isabelle Ruppé depois de um bem-sucedido trabalho deles que foi o delicioso A Visitante Francesa que eles fizeram juntos em 2012. Agora eles retomaram e fizeram esse filme durante o Festival de Cannes de 2016. O filme foi feito nas imediações do festival e é uma homenagem ao cinema em si e tem também em comum com os outros filmes do Hong Sang-soo a questão das relações humanas da efemeridade da vida cotidiana. É um assunto que o diretor domina muito bem. Em todos os filmes ele trata dessas questões com muita delicadeza e mais uma vez ele acertou. Ao lado de Isabelle Ruppé está também ótima Kim Min-hee, atriz sul-coreana. Ela, aliás, é a primeira atriz da Coreia a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim, Urso de Prata, pelo filme Na Praia à Noite Sozinha, também dirigido por Hong Sang-soo. Por esses motivos todos, você deve assistir agora mesmo A Câmera de Clé.